Vem cá, menina amada, pode ser, pode ser, eu vou te tirar Vem cá, menina amada, pode ser, eu vou te tirar Vem cá, menina amada Vem cá, menina amada, pode ser, eu vou te tirar Eu vou te tirar, mas eu não quero mais ficar, eu admito que eu tenho aqui Vem cá, menina amada, pode ser, eu vou te tirar Eu desfaço o meu